Nove mulheres denunciaram casos de assédio sexual e moral que tiveram como cenário o estúdio Zentropa, do cineasta dinamarquês Las Von Tria. O diretor é um dos sócios do lugar, Paulinha, vamos lá. O que aconteceu dessa vez? Produtoras, atrizes, estagiárias. Então, tem mais a ver com o pessoal que trabalha mesmo em escritório. Agora, é um pouco diferente dos casos que a gente tem tratado aqui, que são interação atriz-diretora, ator-ator, ator-extracampo. Aqui é uma situação mais de escritório mesmo, Ed, ali. E o que acontece é que esse cara, que eu vou tentar falar o nome dele ou não, não sei, é um nome muito difícil, mas o sócio aí do Lars Von Tria, ele era muito esquisito, gente. Além de fazer coisas óbvias, por exemplo, apalpar os seios da funcionária. Pode? Sério? Claro que não. Se chega, dá uma palpada. Isso é meio de toque. Pedir pra elas ficarem de joelhos, pra serem espancadas. Como assim? É isso. Ou ordens, como por exemplo, apertem meus mamilos ou vacinem meus porcos. Essa foi completamente bizarra, né? Beirou o bizarrismo, sei lá. Pelo amor de Deus. Então era um cara desse tipo e ao que parece, uma das funcionárias até que tem o nome na matéria, que é a Annette Rudolph, ela diz o seguinte, que acha que todo mundo que trabalhava nesse estúdio, no Zentropa, já foi exposto ou presenciou alguma coisa. Tanto em termos de bullying, quanto em assédio sexual. Ela diz que viu mulheres sendo degradadas e que esse estúdio sempre se vendeu como uma empresa de cultura alternativa, mas o que reinava mesmo lá dentro era uma estrutura antiga e patriarcal. E aí é mais uma folhinha aí que a gente vai descobrindo o que acontece realmente dentro dessas empresas, né, Edgar? Eu acho que entre os atores, a gente falou aqui muito do glamour, da sedução, do poder, do jogo de poder. Então quer dizer, isso não só ali no set, né? Não só entre essas figuras expostas, célebres, digamos assim, nem tão célebres a gente chegou a descobrir, né? Mas também dentro dos escritórios, dos estúdios, parece ser uma cultura mais arraigada aí na indústria cinematográfica. E por que não dizerem outras também, né, Edgar? E as pessoas se encorajam, especificamente as mulheres, se encorajam a não ficarem mais em silêncio, em falarem, denunciarem casos como esse, encorajadas, no caso do estúdio do Las Montria, pelo depoimento da Bjork, né, que já fez Dançando na Chuva com ele, viveu o papel da... O personagem Selma, né, e acusou, né, de em vários momentos o assédio se sentir assediado ali, violentada no trato, né, nas palavras, pelo diretor. E esse cara foi muito parça do Las Montria, inclusive no filme Dançando no Escuro, Dogsville, Melancolia, Ninfomaníaca, o Ninfomaníaca Vol. 2, o Jensen, ele era parceiro mesmo, ele agia como produtor executivo. Hoje, ele não é mais CEO dessa empresa, ele está afastado, mas ele é sócio, tem 25% das ações e tal. E aí, numa declaração dele, ele disse o seguinte, que ele não se lembra especificamente dos casos, mas que provavelmente aconteceram. Aí ele diz assim, ó, eu não tenho nenhum interesse em submissão e degradação, estou interessado em testar limites, principalmente onde a linha vermelha está. Admito que muitas vezes eu fui longe demais, mas a questão é se você é um líder adorado ou não, e eu sou um líder adorado. Hã? Tipo, também acho que essa história, lembra que a gente falou aqui, ah, os diretores, pra tirar uma atuação, né, do jeito que eles imaginam. A gente falou aqui da história da manteiga na atriz, na Maria Schneider, que foi uma cena que foi combinada entre os atores homens. Quando você trouxe o caso do Dustin Hoffman também, né? É, ah, é pra tirar uma atuação legal? Não, não dá, é uma profissão, acho que tem que haver respeito, as partes têm que saber do que elas estão participando, né? Acho que faz parte de qualquer contrato de trabalho, você saber o que você tem que entregar ou não. E aqui também, ah, testar os limites. Testar os limites do quê, meu amigo? Assim, pra o quê? Atingir alguma criatividade soberba? Atingir algum tipo de trabalho que, sei lá, qual que é que você espera? Isso não existe, gente. Isso não existe. Sabe? É trabalho, gente, é um contrato de ambas as partes. A gente tem que saber pro que a gente tá acertando. Eu tô aqui pra fazer esse programa, eu não tô aqui pra nada além disso, entendeu? Eu sei qual que é o nosso contrato. Não? Sim. É muito complicado. É tênue essa linha, né? Eu já tava falando, eu fiquei imaginando. É, ele mesmo usa esse artifício, né? Principalmente onde a linha vermelha está. Então, ele admite cruzar essa linha muitas vezes, mas por um bem maior, por o quê? Não dá pra entender. Eu acho assim, tem que estar tudo, as partes tem que estar de acordo, entendeu? Eu já ouvi amigos, atores, atrizes falando que isso funciona. Desde que você não se sinta agredido por essa técnica, digamos, vamos chamar de técnica, pra você chegar numa cena visceral, pra você chegar na verdade de uma cena. Às vezes, esse tipo de exercício funciona no set. Sim, mas você falou, os dois tão não bordando naquilo. Exato. E tem que ver os limites, né? Que ficam um pouco confusos, né? Diante de uma situação que tá ali, já no fio da navalha. Agora, nossa, situação de escritório. É, não, aí não tem, sim. Aí não tem pra entender, gente. Tem me lembrado o roteiro do filme Spotlight, que ganhou o Oscar, e que mostrava o abuso perpetrado, sobretudo, por padres de Boston. Então, lembrem-se que depois, basicamente o seguinte, o Cardial Law, por acaso, o sobrenome é lei, o Cardial Law, que acobertava todo mundo, bastou o Boston Globe fazer a primeira revelação, e os casos começaram a pipocar. É um sistema muito semelhante ao que aconteceu em Spotlight, o que tá acontecendo com o assédio sexual em Hollywood. Bastou ouvir o primeiro caso, tá vindo uma torrente, agora muito igualzinho. Verdade, bem observado.